Ponei maldito, ponei maldito, venha com a gente a tomar Odeio barro, odeio barro, que gostinho que não vou sair do lugar Ponei maldito, ponei maldito, lalalalalala Ponei maldito, ponei maldito, lalalalalala Ponei maldito, ponei maldito, venha com a gente a tomar Odeio barro, odeio barro, que gostinho que não vou sair do lugar Ponei maldito, ponei maldito, lalalalalala Ponei maldito, ponei maldito, lalalalalala Ponei maldito, ponei maldito, venha com a gente a tomar Odeio barro, odeio barro, que gostinho que não vou sair do lugar Pony Maldito, Pony Maldito, la 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 la, Pony Maldito, la 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL